E a polícia, a polícia federal, encontra num fundo falso de um caminhão uma tonelada de maconha. Põe no ar. O caminhão vinha do Mato Grosso, carregado com soja. O nervosismo do motorista chamou a atenção. Os policiais decidiram retirar a carga. Aí tá bom, põe. Põe de maconha, põe. Eles descobrem um fundo falso que escondia o verdadeiro carregamento. Em 2018, centenas de tijolos de maconha que são retirados um a um, já de noite, sob o auxílio de lanternas. Para surpresa dos policiais, além da droga, havia uma metralhadora AK-47. De 2008 até agora, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu nas regiões de Marília e Ourinhos mais de 10 toneladas de drogas, além de centenas de armas e munições. Isso corresponde a mais de a metade de todo o entorpecente apreendido em rodovias federais do estado de São Paulo. Para este inspetor com larga experiência em operações de combate ao tráfico de drogas, a apreensão mostra que apesar de todo o trabalho realizado, a rota caipira do tráfico continua mais ativa do que nunca. Sem dúvida o estado de São Paulo é o corredor para levar a droga até a capital e aí sim ser distribuída.